Cinco é o máximo, né? C'ha mangiato? Hai paura che c'è ombra? Oh, guarda che non è vero, eh! E' uguale! Salencio! Fido un po' mitos! Vai, Nepomati! Non cagarti addosso! Prova mutanda! Vai, vai, adesso! Questa pecuna deve guarda, eh! Qui, qui, qui... Oh, che mi scalda! Apenas se estenderam da espia, como o Lula russa. Não vai tu? Erika, provi. Tivei tu uma espalha. Você está morto. Você está morto. Você está morto. Você está morto. Não, não. Você está morto. É um intrigante da mato. Você está morto. Vamos lá.